Não consigo esquecer daquele dia MC, MC, MC 10G Acompanhando tu hoje Tu vai sentar, bebê, pois rato criminoso Cabelo platinado, hoje o pai tá um nojo Mulher, tu tá demais, rebolando o bundão É só uma botada forte, mas não se apaixona não Não consigo esquecer daquele dia Não consigo esquecer daquele dia Tô, tô apaixonada Tô, tô apaixonada Tô, Tchuca, cara de boba Tchuca, cara de boba Cê tá com tudo novinha Cê tá com tudo novinha Cê tá com tudo novinha Não consigo esquecer daquele dia Não consigo esquecer daquele dia Mota, 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 cê tá com tudo novinha Agora, mota, 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 ô tchuca O cara é de boba Ô, tchuca Ai piranha Esse não manda 10g Nava bem o nome dele 10g no beat Acompanha o bruj Tu vai senta a bebê pois rato criminoso Cabelo platinado Hoje o pai tá um nojo Mulher tu tá demais Rebolando o bundão É só uma botada forte mas não se apaixona não Eu não consigo esquecer daquele dia Tô apaixonada! Ô tchutchuca, um cara de boba Cego tudo novinha Eu não consigo esquecer daquele dia Eu não consigo esquecer daquele dia Bota, 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 bota com cima da rua Senta, cego tudo novinha agora Bota com cima da rua Ô tchutchuca, um cara de boba Ô tchutchuca Tô apaixonada! Aí piranha! Esse do bolo DG Lava bem o nome dele DG no beat Cê é tantinho Apesarada! Apesarada!